Tudo bem, pessoal? Antes de começar a nossa aula de número 7, eu gostaria de dizer para vocês que agora você tem a opção de ir até o capítulo específico da nossa aula. Como a gente está falando sobre várias coisas e a aula é bem extensa, se você não quiser assistir determinado conteúdo, você vai ver os capítulos nas guias embaixo do player do YouTube. Você também pode ir aqui na descrição do vídeo e pular diretamente para a minutagem na qual você quer e no conteúdo no qual você quer. Isso a gente fez para facilitar ainda mais a vida de vocês. Bom vídeo e boa aula! Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos à aula de número 7 do nosso curso completo de criação e edição de sites com o Wix. Meu nome é Matheus e sejam bem-vindos ao Aprendemos Juntos. Aqui a gente vai trocando experiências e aprendendo de forma conjunta e compartilhada. Nós chegamos então à aula de número 7 do nosso curso completo. Se você ainda não conferiu as outras aulas e chegou, só agora por aqui, dê uma olhada na playlist que está aqui com o link na descrição deste vídeo. Sem mais delongas, bora então para a nossa aula de número 7. Como vocês viram, eu abri outra guia aqui do menu. Eu abri a parte de vídeos aqui no menu, a minha outra página, para que a gente possa fazer o que a gente pede na nossa aula de hoje. Na aula anterior, nós adicionamos galeria decorativo e interativo. E nesta aula nós vamos tratar sobre caixa, listas e grades e vídeo e música. Com mais foco em vídeo e música, mas a gente vai falar bastante também sobre caixa e listas e grades. Vamos lá então. Vamos, antes de tudo, dar um título para essa nossa página aqui. A gente tem que ter um título quando a gente entra na página, logicamente. Então a gente vem aqui em títulos. Eu vou usar esse aqui maiúsculo. Vou dar dois cliques e eu vou colocar assim. Conheça nossos vídeos. Ótimo, então conheça nossos vídeos. Vou deixar aqui no cantinho. Vou esticar. Este é o meu título. Vou achar melhor centralizar ele. Então nós vamos dar um clique com o botão, dois cliques aliás, em cima dele. Vamos deixar ele com a fonte um pouquinho menor. Vamos deixar em 21. E nós vamos alinhar centralizado. E aqui nós vamos puxar ele para o centro da nossa página. Lembrando, para puxar para o centro, você vai usar a guia rosa, essa linha rosa, como base. Ou você pode vir aqui em alinhar. Então aqui a gente consegue alinhar ao centro. Já estava alinhado, porque a gente usou a guia rosa como base, mas a gente tem as ferramentas rápidas no lado direito da página para poder fazer essa utilização. Conheça nossos vídeos. É o nome do título principal da nossa página, da nossa guia do menu vídeos. Então nós vamos começar por aqui. Vamos clicar em adicionar. E eu vou vir aqui em caixa. Pense que caixa é como se fosse uma forma geométrica. Eu tenho as caixas temáticas, as caixas containers e as caixas dinâmicas. Sempre que eu coloco uma caixa, eu desejo escrever algo dentro dela. Uma caixa pode ocultar ou pode esconder algum item atrás dela. Ou eu posso usar esse recurso para tapar determinado objeto dentro do meu site. Eu vou mostrar na prática para vocês. Antes a gente vai dar uma olhadinha. Caixas temáticas. Nós temos as containers. E nós temos as caixas dinâmicas, que misturam texto e imagem. Se eu clicar em caixa temática, eu vou clicar nessa primeira por aqui. Ela é uma caixa comum. Uma caixa container comum. Se eu vir aqui no design dela, eu consigo personalizar e mudar as cores dela. Consigo colocar alguns designs pré-definidos e consigo mudar o background. Eu posso deixar esse background transparente, por exemplo. Eu deixei em azul por aqui e eu vou esmaicer ele. E eu posso colocar um texto ou algo por aqui. Eu não vou usar, nesse caso, a caixa, porque a caixa é um item mais escasso para mim usar. O que eu poderia usar uma caixa, por exemplo? Vamos supor que eu quisesse que toda essa extensão do meu site, depois de conheça os vídeos, ficasse de outra cor. Então, eu arrastaria a caixa para cá, puxaria ela até o fim aqui na minha guia principal. E aí sim, eu poderia alterar o design dela por aqui. Então, eu vou personalizar e vou deixar ela com um tom menos esmaecido. E aí sim, eu poderia deixar uma caixa, como se fosse uma faixa. E aí sim, eu colocar os itens de texto aqui por cima. Consigo diminuir o tamanho e jogar com ela como eu preferir. Vamos supor que eu quisesse que essa caixa ficasse atrás, ela ficasse de background do conheça nossos vídeos. Então, eu arrastaria ela aqui para cima, centralizaria. Ela ficou, logicamente, como vocês viram, no meio, à frente do conheça nosso texto. Para mim, colocar ela para trás, eu venho aqui na guia rápida e eu vou mover ela para trás. Então, eu venho aqui e mover para trás. Viram que o conheça nossos itens ficou na frente. Então, eu consigo mudar essa cor também do meu texto para que ele fique em branco e destaque, por exemplo. Estou mostrando para vocês as variedades que a gente pode fazer com as caixas e para que elas servem. Então, quando eu falei que a gente pode servir, uma caixa pode servir para que seja ocultado algum item do nosso site, ela pode servir também para que algum item fique em destaque. Pense na caixa como um segundo background que vocês podem ter. Eu quero ter um background de página, que no meu caso é branco, não é esmaecido. Eu tenho um background do site, que é esse nosso azul aqui nas laterais, em movimento. E eu tenho um background de título, que seria aqui do conheça nossos itens. Até ficou bacana, vamos deixar assim por enquanto. Só vamos visualizar para ver como é que ele ficaria no nosso site. Perfeito, ó. Conheça nossos itens, ficou em destaque. Vamos voltar ao editor. Eu vou deixar por aqui lembrando. Tudo que eu faço aqui no site não é para ficar bonito no momento. No fim do nosso projeto, o site do Aprendemos Juntos vai estar pronto. Eu vou fazer diversas alterações nele para que ele fique totalmente funcional e que fique clean e bonito para que vocês possam usar ele como exemplo para os seus projetos. No momento, a gente está testando ferramentas e mostrando as funcionalidades delas. Então, não se preocupe. Você pode estar se perguntando, ah, Matheus, mas você está ensinando e o site está ficando feio. É só para a gente testar. Assim como a gente jogou vários elementos lá na página inicial do nosso site, a gente vai jogar vários elementos em diversas outras páginas para experimentar todos eles. Beleza. Adicionamos a caixa, então, a gente viu os três tipos de caixas que nós temos. As nossas caixas, quando a gente adiciona, que é a caixa azul aqui, já com o design nosso pré-definido. As caixas temáticas, containers e dinâmicas. Então, as caixas containers, elas vão ter desenhos um pouquinho diferentes. Desenhos de balão de texto. Então, por exemplo, se a gente quisesse colocar um depoimento no nosso site, um exemplo. A gente tem uma guia específica e uma adição de ferramenta de depoimentos. Mas se a gente quisesse fazer alguma alusão a algum pensamento, então nós poderíamos fazer isso aqui. A gente colocava uma caixa por aqui. Vamos mudar o design dela aqui para que ela fique mais parecida com uma caixa de pensamento como se fosse um gibi. Então, a gente vem em cor e opacidade. Nós vamos deixar essa cor em branco e vamos mudar as bordas para preto. Então, vocês vão ver aqui no detalhe como ela vai ficar. E a largura a gente vai aumentar um pouquinho. Então, ela fica como se fosse uma caixa, container, logicamente, como se fosse uma caixa de pensamento. Então, aqui a gente consegue vir em adicionar texto. A gente vai em parágrafo. Vamos usar isso como base por aqui. E a gente consegue encaixar um texto por aqui para que a gente faça uma demonstração de pensamento ou outra coisa. Lembrando que a gente pode usar outros elementos como os interativos e como os vetores que a gente mostrou na aula anterior lá dentro de decorativo. Mas é um exemplo de todas as funcionalidades e a imensidade de ferramentas que o Wix nos oferece. Então, nós vamos apagar isso. Lembrando, para apagar tudo de uma vez só, a gente clica no Ctrl. Então, a gente clicou primeiro no texto. Clicou em Ctrl. Clica na caixa. Os dois estão selecionados. Delete. Os dois são apagados. Vamos lá, então. Colocamos, então, uma caixa aqui por trás. E eu quero colocar uma caixa dinâmica. Que eu gostei bastante da caixa dinâmica. Então, eu venho em caixa dinâmica. E eu vou escolher uma dessas caixas. Vocês estão vendo que tem vários tipos de caixas dinâmicas. Se eu estou falando de vídeos, eu quero que o pessoal conheça o meu canal, não é? Então, eu vou usar o canal do YouTube como base. Então, eu vou colocar essa caixa aqui. Usei essa caixa, que tem um título grande. Vou deixar ela centralizada aqui no meio. E eu vou colocar o seguinte por aqui. Conheça o nosso canal. Ou acesse o nosso canal. Melhor. Acesse o nosso canal. Aqui eu poderia colocar mais algumas informações. Eu não vou colocar. Vou apagar. Opa. Apaguei tudo. Vou apagar essa outra informação aqui de baixo. Agora sim. Vou colocar aqui um texto de destaque. Vou colocar uma coisa chamativa. Muito aprendizado. Acesse o nosso canal. Aqui é um botão para acesso ao canal. Só que eu vou mudar aquele botão. Vocês já vão ver o que eu vou fazer por aqui. Vou apagar esse botão. Vamos arrastar aqui para cima. Acesse o nosso canal. Por aqui assim. E aqui eu vou colocar um botão do YouTube. Então, eu venho por aqui. A gente já falou sobre botão, mas vamos relembrar essa aula. Vou procurar um botão por aqui. Um botão que seja temático. E a gente vai ver se tem um botão que é relativo a vídeo ou do YouTube. Se você não achar um botão por aqui, lembrando, você pode baixar uma imagem e linkar ela. Ok? Então, nós vamos vir por aqui. Vamos ver se a gente acha por aqui algum botão de vídeo. Não achamos por aqui. Então, a gente vai vir em redes sociais. Para ver se a gente acha algum outro botão por aqui. Aqui. Barra de redes sociais. Vai abrir todas as minhas redes sociais. Vou configurar esses ícones por aqui. E vou retirar os ícones que eu não desejo. Então, eu vou deixar só o ícone do YouTube. Lembrando que a gente vai ter uma aula específica sobre links de redes sociais. Eu já vou linkar por aqui a rede social do canal. Vou vir por aqui. Vou lá. Nós aprendemos juntos. Já estava com ele aberto por aqui. Canal aberto. Vou dar um CTRL C. Volto lá no editor. Vou dar um CTRL V por aqui. Vou dizer para esse link abrir uma nova janela e vou dar um OK. Então, apenas o link do YouTube ficou por aqui. E vou deixar ele aqui do ladinho, como se fosse aquele outro botão. Lembrando que eu poderia aumentar ele ou diminuir sem problema nenhum. Poderia escolher outro botão sem problema nenhum. Ou outro elemento sem problema nenhum. Apenas linkando ele para que ele tenha uma tarefa no nosso site. Vamos mudar então esse design por aqui. Vamos dar uma alterada nele. Vamos dar uma personalizada por aqui. Em cor e opacidade, eu vou deixar com o azul um pouquinho mais forte para relembrar. Vamos dar esse azul aqui, diminuindo um pouquinho o background. Então, acesse o nosso canal assim. E eu quero deixar uma sombra por aqui. Então, nós vamos vir lá em personalizar design. A gente vai clicar em sombra. E eu vou deixar a sombra ativa. Num ângulo um pouquinho para o lado e uma distância um pouquinho maior. Vocês estão vendo lá? Eu consigo mudar o ângulo. Vocês estão vendo que ele muda o ângulo da sombra do acesso ao nosso canal. Vou deixar assim, ó. Acesso ao nosso canal. Lembrando que você pode fazer da maneira que você bem entender. Você poderia colocar uma imagem aqui de fundo e esmaecer isso para que a imagem ficasse lá no fundo. Poderia. São várias as possibilidades. Vou mudar a sua fonte por aqui. Vamos clicar em editar texto ou dar dois cliques. Opa, não abriu. Agora sim. Então, nós vamos mudar a fonte por aqui. Em vez dessa Playfair, eu vou colocar a Poppins Semibold, que é uma fonte bem bacana. Então, acesso ao nosso canal vai ser linkado por aqui com o botão. Mas, eu quero colocar também um link do acesso ao nosso canal aqui no texto. Eu posso, clicando por aqui, vou dar dois cliques no texto e vou vir em Link. Aqui em Link, eu consigo colocar o endereço da web, que é o meu canal do YouTube. Vou dar um Ctrl V, pois ele já estava na área de transferência, o link. E vou dar um OK. Quando a gente coloca um link no texto, automaticamente ele fica com um tracejado embaixo, ele fica sublinhado. Então, a gente vai evitar isso, vai selecionar o nosso canal de novo, tira o sublinhado, mas o link permanece por aqui. Então, quando a gente for clicar em visualizar, vocês vão ver que quando eu passo até fica um efeito. Então, a gente clica em acesso ao nosso canal, ele é redirecionado para o YouTube do Aprendemos Juntos. Vamos fechar aqui e vamos deixar o YouTube do Aprendemos Juntos aberto lá pelo ladinho. Vocês viram que ficou com uma animação, né? Isso é bem interessante. Se vocês não quiserem que a caixa fique animada, existe um raio por aqui, que é a interação quando vocês passam o mouse. Se eu clicar, eu consigo editar essa interação. Eu vou mostrar para vocês como é que se edita. Ao passar o mouse, eu consigo adicionar ao passar o mouse algum elemento ao meu site e eu consigo visualizar como ele vai ficar. Então, vocês viram? Esse é o efeito de caixa quando eu passo o mouse. Eu vou voltar por aqui, vou clicar novamente e eu consigo tirar isso. Eu vou sair do modo de passar o mouse e eu vou clicar por aqui. Então, eu removo a interação. Posso remover, tira todas as alterações que eu tinha feito anteriormente. Vou visualizar de novo, ficou sem interação. Mas eu gostei da interação. Ela é única, mas eu gostei. Então, eu vou clicar novamente, vou clicar em interações, comece já e pronto. Ele fica novamente. Eu consigo escolher o efeito por aqui, que eu não tinha mostrado anteriormente. Entre aumentar, diminuir, inclinar, girar, combo. Consigo diversas possibilidades. Eu vou deixar em aumentar e não vou personalizar mais nada. Eu poderia por aqui personalizar o tempo e outras coisas, mas a gente não vai entrar nessa parte de animação no momento. Vamos visualizar novamente. Ele aumenta quando eu passo. Não gostei quando ele passou, quando eu aumento, ele fica sem a barra lá em cima. Então, vamos voltar. Vamos aos poucos. Vamos voltar. De novo aqui, interação. Vamos editar essa interação. Vamos escolher outro efeito. E eu vou clicar em diminuir, para que ele dê a sensação de pressão. Então, clicamos em diminuir. Vamos clicar em visualizar. E agora sim. Agora ficou melhor. Então, eu tenho o item clicável no botão. Eu passo por aqui. Nenhum item clicável. Quando eu passo pelo texto, ele fica clicável para o meu link do YouTube. Agora sim. Vocês viram que existem diversas ferramentas que às vezes podem nos confundir. Me confundem também, por mais prática que eu tenha dentro das ferramentas de edição do Wix. Mas a gente está aprendendo junto, como a gente sempre fala por aqui. Então, deixamos o acesso ao nosso canal, para que o pessoal veja os vídeos. E abaixo, eu vou colocar alguns vídeos de exemplo. Então, vamos aumentar a altura dessa página por aqui. Vamos arrastar. E continuar aumentando. Vamos aumentar mais um pouco, para que a gente tenha mais espaço aqui por baixo. Para que a gente possa mexer na nossa página. Aumentar mais um pouquinho. Por aqui está bom. Depois a gente continua as nossas edições. Eu vou dar uma diminuída por aqui. Vou trazer esse botão um pouquinho mais para cá. O botão da barra de tarefas um pouquinho mais para cá. Para que a gente dê uma diminuída por aqui. Para que a gente tenha mais otimização de espaço no nosso site. Então, muito aprendizado. Acesse o nosso canal. Por aqui está ótimo. Vamos clicar aqui na barra de ferramentas. Trazer ela aqui. Para o ladinho. E pronto. Está ótimo. Então, a gente vai arrastar um pouquinho mais aqui para o lado. Para centralizar. Beleza. Agora sim a gente vai para os vídeos. Eu vou colocar alguns vídeos soltos aqui. Música. Para que a gente aprenda como fazer. Então, nós vamos clicar aqui em mais. Eu vou pular no momento o listras e grades. Depois vocês vão entender porquê. Porque primeiro eu quero falar sobre vídeo. Que é o mais importante na aula. Vídeo e música. Aqui eu tenho diversas opções do que colocar no meu site em relação a estes dois conteúdos. Em vídeos, eu tenho os players de vídeo único. Eu tenho o Wix Video. Eu tenho o Video Box. Máscara de vídeo. E vídeo transparente. Cada um tem uma função diferente. E um design e layout diferente. Em música, eu tenho os players de áudio que eu posso adicionar. O Wix Música. O SoundCloud. Que é uma plataforma externa ao Wix. Eu tenho o player do Spotify. Que é mais uma plataforma externa do Wix. E também o botão do iTunes. Que é da Apple. Que é outra ferramenta externa que eu posso utilizar. Aqui em players de vídeo único. Vocês estão vendo que eu tenho um player específico de upload de vídeo. Que refere-se única e exclusivamente aos vídeos que eu tenho salvos no meu dispositivo. Lá na mídia do Wix. Ou, vamos supor, do meu Drive, por exemplo. E aqui embaixo a gente tem os players de vídeos únicos das redes sociais. Então, eu tenho a opção de subir um vídeo diretamente do YouTube. Sem precisar carregar ele no site. E aí vai a sacada que a gente vai explicar no decorrer. Eu tenho o do Vimeo. Que não é muito famoso no Brasil. Mas em outros países é. Eu tenho o Facebook. Que é famosíssimo aqui no Brasil. E eu tenho o Dailymotion. Que também não é muito usado aqui no nosso país. Eu vou citar dois, três exemplos, aliás. Com o player de vídeo do Wix. Que é o upload de vídeo. Com o player de vídeo do YouTube. E com o player de vídeo do Facebook. Vamos primeiro com o upload de vídeo normal do Wix. Este, então, quando a gente clica, é o tamanho do nosso vídeo. E a gente consegue alterar ele em relação à nossa página. Vamos supor que eu quisesse colocar um vídeo de destaque por aqui. Então, eu vou aumentar ele um pouquinho mais. Vou deixar ele aumentado mais ou menos aqui. E vamos alinhar ele ao centro. Pronto. Ao centro alinhado. Agora, vamos às ferramentas de vídeo deste player. Clicando em cima dele, nós podemos alterar o vídeo. Quando a gente clica em alterar o vídeo, já nos dá a opção por aqui de a gente escolher as redes sociais. E abriu mais uma para nós, que é a Twitch. Então, nós temos do YouTube, do Vimeo, do Facebook, do Dailymotion e da Twitch. E, logicamente, o upload de vídeo do meu computador. Eu vou clicar em upload de vídeo do seu computador. Quando a gente clica, então, a gente vai clicar em alterar o vídeo. Deixamos selecionado o upload de vídeo do computador. Quando a gente clica em alterar o vídeo, nós somos redirecionados para a página de escolha de mídia. Assim como a gente escolhe imagens. O mesmo tipo de escolha a gente vai fazer por aqui em relação aos vídeos. Então, aqui a gente consegue fazer um upload direto do Facebook, do Instagram. Isso baixando o vídeo. Isso baixando o vídeo, não é via link. Eu vou explicar depois como funciona via link. Do Drive, do Facebook, do Dropbox, de outras redes sociais. Até linkado por aqui aparece. E do nosso computador. Então, se nós temos vídeos salvos do nosso computador, é por aqui que nós vamos vir. Nós vamos clicar em fazer upload e vamos colocar esses vídeos por aqui. Não vou colocar no momento, tá? Aqui a gente tem também a mídia do Wix, que são vídeos já prontos. Eu vou adicionar um vídeo por aqui. E a gente tem também do Shutterstock, que é uma plataforma auxiliar externa e é parceira do Wix para adição de imagens e de vídeos. Aqui tem vídeos alusivos ao Natal, alusivos a datas comemorativas, mas que custam os olhos da cara. A mídia do Wix, nesse caso, ela é gratuita. Na maioria dos casos, ela é gratuita. Então, eu vou ver se tem alguma coisa relacionada à tecnologia por aqui, na mídia do Wix, em relação a vídeos, para a gente ver se a gente consegue colocar. Temos aqui, ó, realidade virtual. Esse daqui que eu já vou escolher. Cliquei nele e em adicionar a página. Pronto, ele está adicionado por aqui. Como ele já estava pré-carregado no Wix, ele foi rápido. Se esse vídeo estivesse no meu computador, primeiro o Wix ia fazer o upload da mídia lá para o painel, depois você ia clicar e adicionar. Entendeu a sacada? Quando o conteúdo está no nosso computador, o Wix faz o upload para a sua nuvem. E aí sim, ele linka. Como esse vídeo já está na nuvem do Wix, ele já está automaticamente colocado no nosso site e já funcional. Se nós virmos aqui em visualizar, ó, eu já consigo visualizar o vídeo de realidade virtual que eu adicionei ao site. Vamos voltar aqui ao editor. Agora a gente vai nas configurações desse player, tá? E a gente pode escolher várias coisas por aqui. Nós alteramos o vídeo. Nós podemos vir em configurações. Aqui a gente tem também para alterar o vídeo. E aqui a gente faz as opções de reprodução do nosso conteúdo. Se a gente quer que ele reproduza automaticamente, quando a página é carregada, ou se ele vai tocar continuamente. O que significa esse tocar continuamente? O seu cliente, o seu visitante entrou no seu site, o vídeo vai tocar, vai terminar os 7 segundos do vídeo neste exemplo, e ele vai tocar em looping. Ele vai ficar sempre tocando. Se você não colocar o reproduzir automaticamente, o cliente, o visitante, vai ter que até lá no botão de play e clicar para que ele seja reproduzido. Vai do seu critério. O que eu recomendo? Que você não deixe essas opções marcadas. Principalmente se a internet do seu visitante não for muito boa, ou o aparelho não tiver um bom desempenho, vai demorar para carregar o seu site. Então não deixe em reproduzir automaticamente. Aqui você consegue colocar uma descrição sobre esse vídeo. Então você consegue contar um pouquinho sobre ele. Eu poderia colocar aqui vídeo demonstrativo sobre realidade virtual do canal Aprendemos Juntos. Ótimo? Por aqui é isso que a gente consegue fazer. Ótimo? Beleza. Então vamos fechar por aqui. Aqui a gente consegue alterar o layout. Então a gente consegue mostrar o título do vídeo, que vai ficar em destaque. Então eu poderia colocar assim, ó. Surpreenda-se. Para dar um charme todo especial para o nosso site. Surpreenda-se. Ele vai clicar no play. Então vai chamar a atenção dele. Isso é bem interessante, você sempre chamar a atenção do seu visitante com elementos no seu site. Então se ele está passando pela página e ele está vendo um vídeo que não está sendo reproduzido e está aparecendo lá Surpreenda-se, ou clique aqui Surpreenda-se, é interessante porque vai chamar a atenção dele para abrir o seu conteúdo. Então eu deixei aqui o Surpreenda-se. Também tem o tamanho do botão play, que é o botão ali do meio circular. Então se eu aumentar ele, ele aumenta também. Vou deixar aqui em 60 pixels o tamanho dele. Vou deixar por aqui em 60. Ótimo. Mais embaixo, deixa eu trazer um pouquinho para cima. Aqui tem um detalhe do Wix que é bem importante. Talvez você já tenha visto em outras aulas. Às vezes o Wix, como a gente tem a barra de tarefas aqui embaixo, às vezes o Wix, ele fica com alguns elementos tapados. E você não tem o scroll para rodar com o seu mouse para baixo. Então você vem até aqui na parte azul dessas guias rápidas e você sobe elas, ó. Para que a gente tenha acesso aos outros itens por aqui. Então aqui mostrar a barra de controle a gente consegue ao passar o mouse ou nunca. A barra de controle é se o vídeo vai ser passado para frente ou não. Vou mostrar para vocês como funciona isso. Eu vou deixar em nunca e vocês vão ver como é que vai ficar. Vamos clicar em visualizar. Cliente abriu a página por aqui, ó. Conheça nossos vídeos, acesse o nosso canal, surpreenda-se. O vídeo não tocou automaticamente porque a gente não escolheu para tocar automaticamente. Se eu clicar no play, ó, o vídeo está reproduzindo. Eu passo o mouse e, opa, eu não tenho como ver o tempo do vídeo, nem como pausar ele. Vou dar play de novo. Ou passar ele para frente. Vamos voltar ao editor para que a gente deixe isso ativo. Então a gente vem aqui, lá em configurações, a gente vem lá embaixo. Desculpa, não em configurações. Perdão, pessoal. Em layout, aí sim. Mostrar barra de controle a gente vai deixar ao passar o mouse. Então nós vamos voltar e ele vai ficar como era antes, ó. Vou dar o play no vídeo. Passei, as barras de controle estão por aqui. Para picture in picture, para ficar full screen, para a gente mutar ou aumentar o volume e para a gente dar o pause ou escolher a parte do vídeo que a gente quer visualizar. Por padrão, se não for um vídeo só demonstrativo, se for um vídeo em que você queira que o cliente fique preso durante um tempo, deixe com essa barra de controle ativada para que o cliente ou o seu visitante tenha acesso total ao vídeo. Ele possa ver a parte que mais interessa a ele ou que ele fique em dúvida sobre alguma parte do vídeo, ele possa voltar, possa aumentar ou diminuir o volume sem depender do volume do sistema. Vamos voltar lá ao editor. Sobre vídeos carregados do seu dispositivo, era isso, pessoal. Agora a gente vai mostrar vídeos que são do YouTube e do Facebook. Bora lá, então. Eu vou excluir esse vídeo por aqui e vou seguir o processo do zero. Aqui na edição, eu poderia mudar o meu vídeo por aqui. A partir de um vídeo, se eu não gostei, eu consigo mudar ele por ali. Mas eu vou mostrar a edição e a adição desde o zero. Vamos clicar em adicionar, vídeo e música. E por aqui, a gente vai escolher agora um vídeo do YouTube. Vamos clicar em YouTube. Ele abriu por aqui, fica em preto porque eu não tenho nada linkado e ele automaticamente se redireciona para um vídeo do Wix. Eu já vou mostrar que vídeo do Wix é esse. Vamos aumentar um pouquinho por aqui. Vamos vir aqui no alinhamento e vamos centralizar este vídeo. Agora nós vamos clicar em alterar o vídeo. Quando a gente clica em alterar o vídeo, o YouTube já está selecionado. Eu posso procurar um vídeo diretamente pela barra de pesquisa aqui das configurações do vídeo. Então, eu consigo vir por aqui e buscar no YouTube. Vamos supor que eu vou buscar um vídeo de curso completo Wix. Vamos ver se os vídeos do canal vão aparecer por aqui, tá? Como se fosse ao vivo. Curso completo Wix. Vamos ver até quando a ferramenta do Wix é boa. Apareceu de um companheiro nosso e apareceu aqui o nosso curso completo. Poderia clicar por aqui. Mas, especificamente, talvez em alguns casos, você queira um vídeo específico do YouTube, no qual você tem o link dele. Então, eu vou fechar por aqui. Se eu quisesse, eu poderia clicar. Vou clicar para adicionar, para mostrar para vocês. E pronto. A nossa aula do Wix viria para cá. Aula 1, conhecendo a plataforma e os recursos. Mas, eu quero colocar um link. Aqui embaixo, eu tenho o endereço da web, no qual eu coloco o link do YouTube, referente ao YouTube. Se você escolher o YouTube, coloque um link do YouTube. Por isso que eu deixei o canal do Aprendemos Juntos aberto por aqui. Nós vamos acessar o canal e a gente vai colocar um vídeo aqui do nosso canal por lá. Então, eu vou colocar um vídeo aqui, de como ativar a câmera do Windows 10. Vou clicar aqui do ladinho. Aliás, vou clicar em cima dele. Desculpe, ali pelo ladinho não apareceu o link. Vamos dar um pause por aqui. E eu vou copiar o link lá de cima. Vou dar um CTRL C. Vou voltar por aqui. Vou clicar e dar um CTRL V. Ele vai carregar e pronto. Ativar a câmera. Como ativar a câmera do notebook, o vídeo que a gente queria colocar por aqui. As opções de reprodução vão ser as mesmas por aqui. De reprodução automática ou de tocar continuamente. Vamos fechar por aqui. Vamos lá em layout. Aqui em layout do vídeo do YouTube, a gente só tem a opção de mostrar os controladores por aqui. De assistir no YouTube ou não. Então a gente vai deixar, ao passar o mouse, vamos fechar. E vamos visualizar como fica um vídeo do YouTube direto pela plataforma. Clicamos. Automaticamente ele é reproduzido. Isso é bem bacana, pessoal. E eu vou explicar por quê. Como você já tem um vídeo do YouTube, o Wix, ele não precisa fazer upload desse vídeo. Ou seja, ele não precisa mandar esse vídeo inteiro para a sua nuvem, para a sua plataforma do Wix. Ou seja, ele usa o player de vídeo do YouTube. É como se eu estivesse vendo o YouTube por aqui, dentro do meu site. Então todas as funções de pause, de mute, de legendas, de configurações, de qualidade de vídeo, ou se você quiser ir direto para o YouTube, vão estar por aqui. A guia de compartilhamento do YouTube ou até no assistir mais tarde, dependendo do seu canal. Então você consegue dar full screen, consegue até reproduzir na sua TV por aqui. Isso é muito interessante porque dá uma gama muito grande de opções de adição de conteúdo. Ou seja, eu não preciso ir até o YouTube, baixar o vídeo que eu já tenho pronto por lá, subir na plataforma do Wix e adicionar ele ao site. Tudo via link é automaticamente redirecionado para o seu site. Bem bacana, né? Vamos voltar lá no editor. O nosso vídeo a gente viu que ficou funcional aqui pelo site. Então a gente vai clicar mais uma vez nele. Aqui eu vou mostrar design que eu não tinha mostrado anteriormente. Em design a gente consegue colocar cor na borda, a gente consegue colocar borda e sombra e também texto. Vamos supor em cor e opacidade. Eu consigo mexer esses níveis para que lá atrás ele mexa. Como eu estou sem borda, agora eu vou aumentar a largura dessa borda por aqui. Agora sim. Então como eu estou com borda, eu consigo colocar uma borda se você quiser, um retrato. Eu não recomendo porque não fica bacana. Então essas são as opções de design do nosso vídeo, do nosso reprodutor de vídeo por aqui. A gente também tem a parte de animação, mas a gente vai tratar especificamente isso em outras aulas, que é como os elementos surgem no site para o visitante na primeira vez que ele acessa ou vai rolando a tela. A gente viu então como adicionar um vídeo do YouTube e agora a gente vai alterar o vídeo e ver como se adiciona um vídeo do Facebook. Clicando em Facebook, então, a gente vai ser automaticamente redirecionado por um vídeo do Wix, do Facebook. Eu não estou com o Facebook aberto no momento, mas vai ser a mesma coisa que você vai fazer pelo YouTube. Neste caso do Facebook, a gente não tem uma barra de pesquisa. O YouTube, junto com a Wix, aqui a gente tem esse método de pesquisa. No Facebook, por não se tratar de vídeos que estão em páginas, às vezes eles estão em perfis pessoais do Facebook, a gente não consegue fazer a pesquisa diretamente por aqui, como teria no YouTube. E a gente consegue colocar, logicamente, o endereço do vídeo por aqui. Então, você vai clicar, vai lá no Facebook, vai copiar esse link e vai colocar por aqui, assim como foi no YouTube. Ótimo. Aqui nas opções de reprodução, a gente vai ter as mesmas coisas. Em layout, por aqui, a gente não tem opções de layout, porque o player do Facebook, ele não tem esse suporte para layouts diferentes. O que a gente pode fazer, é claro, é mudar o design e colocar uma borda por aqui, como eu mostrei lá no YouTube. Facebook e YouTube, a gente já sabe como a gente adiciona por aqui. No player, lembrando, você pode adicionar diversos vídeos por aqui. A gente tem as outras opções do Vimeo, da Twitch ou do Dailymotion, que nós não vamos mostrar por aqui, porque não são tão comuns para a gente colocar no nosso site. Então, ótimo, a gente viu essas opções, viu na mudança de design, o que a gente pode fazer em relação a vídeos. Tem outra coisa que eu quero mostrar para vocês nos vídeos, vou clicar em adicionar novamente, em vídeo e música, que a gente tem essas partes do Wix Vídeo, do Vídeo Box, de máscara de vídeo, que são designs que já estão prontos para que a gente possa utilizar nos nossos vídeos. Se eu clicar, por exemplo, aqui em Wix Vídeo, eu consigo colocar uma galeria de vídeos. Isso é bem bacana. Eu vou clicar por aqui para mostrar para vocês. Vou colocar essa galeria, ela é bem grande, vocês estão vendo que ela está sendo preenchida aqui no meio. Eu vou trazer ela o mais para baixo possível por aqui. Vamos empurrar ela junto com a borda da nossa página lá embaixo. Vamos deixar ela centralizada por aqui. E a gente vai diminuir um pouquinho ela para que a gente consiga visualizar melhor. Então, eu vou diminuir, vamos trazer ela para o centro de novo. E pronto, ótimo. Agora sim, aqui a gente tem um vídeo principal. Então, se a gente clicar por aqui, a gente consegue gerenciar os vídeos e colocar os nossos vídeos em forma de galeria. Então, o cliente, o visitante, ele vai ver o primeiro vídeo, ele vai seguir, vai ver outro vídeo, e é bem bacana. Mas por aqui, a parte de linkagem, a parte de adição de vídeos, ela é diferente, porque a gente abre a nossa videoteca. E por aqui, a gente vai adicionar os nossos vídeos. Então, é um pouquinho diferente a linkagem e também a adição de vídeos em galerias. Então, a gente consegue fazer o upload de arquivos por aqui, até no máximo 15 GB, ou seja, do nosso computador, do nosso Dropbox ou do Google Drive, como vocês estão vendo por aqui. Se eu clico, ele já vai direto para o meu computador. E aqui, a linkagem fica diferente. Eu consigo colocar um URL por aqui. Eu vou dar um Ctrl V no último URL que teve, como ativar a câmera do notebook. Então, a gente adiciona o vídeo. Vamos adicionar um vídeo, esperar o sistema carregar. Por aqui, é um pouquinho mais demorado, que é como se fosse a espécie de galeria de vídeos. Pense na galeria de fotos. Aqui, é como se fosse uma galeria de vídeos. Então, eu coloquei aqui, como ativar a câmera do notebook. Vou adicionar mais um vídeo por aqui. Vou adicionar do YouTube novamente. Eu vou colocar o mesmo vídeo. Vamos ver se ele aceita. Adicionar a biblioteca. Aceitou de novo. Vocês estão vendo lá, no background dele lá, que ele ficou os dois vídeos. Coloquei esses vídeos, eu clico no X. Se você quiser colocar mais vídeos, vem até aqui e coloque, escolhendo, que seja do computador, do drive, do YouTube ou do Facebook. Vou clicar em fechar. Então, ó, ele me transformou isso em uma galeria com os meus vídeos. Então, eu consigo reproduzir eles de forma contínua. Vou clicar em visualizar para vocês terem uma noção de como funciona, tá bom? Depois, a gente vai ver o design disso tudo. Ó, aqui está o nosso vídeo que a gente tinha colocado anteriormente, citado do Facebook, do vídeo do Wix e também do YouTube. E aqui, a gente tem a galeria de vídeos. Então, se eu clicar em reproduzir vídeo, ele vai começar a reproduzir por aqui e eu tenho acesso ao outro vídeo. Então, se eu clico, como se fosse uma galeria, o vídeo vai ficar por aqui para ser reproduzido. Você pode fazer isso para chamar a atenção do seu cliente. Então, você quer colocar uma espécie de playlist por aqui para o seu cliente ou visitante assistir, você consegue colocar. Eu vou mostrar alguns outros tipos de galerias de vídeo que a gente tem e também como mudar algumas partes de design disso. Vamos clicar lá em voltar ao editor. Sempre que a gente clica num vídeo ou numa galeria de vídeo como está por aqui, a gente tem a parte de configurações para que a gente possa mudar o nosso layout e também o design e outros gerenciamentos por aqui. Então, quando eu cliquei, abre uma barrinha e por aqui a gente consegue, ó, o que a gente quer reproduzir, se é o canal com todos os vídeos ou só um vídeo. A gente consegue criar um novo canal e a gente vê os nossos vídeos por aqui. Em layout, a gente consegue mudar como essa ferramenta vai se comportar, se ela vai ser em matriz, vai ser em clássico. Aqui a gente tem os layouts já pré-definidos. Quantas miniaturas de vídeo, se vão ser duas, se vão ser três, quatro. Também a gente consegue mudar por aqui o número de linhas, a posição, mostrar as informações se a gente passa no mouse ou não. São diversas opções. Por aqui, eu não recomendo tanto essa galeria de vídeos. Ela pode confundir o seu usuário, tá? A não ser que você tenha uma demanda de vídeo muito grande que você queira colocar por aqui, aí sim é interessante. Mas tome bastante cuidado para deixar bem alinhado e o design bem fácil, o layout bem fácil para que o seu cliente possa acessar. Em design, você consegue mudar os títulos aqui, como em todos os vídeos. a gente consegue fazer essa mudança de títulos, a gente consegue mudar a cor do texto e do background e dos botões. A gente consegue fazer várias coisas por aqui. Os ícones e links, eu consigo deixar eles em azul, por exemplo. O design do botão e a cor do botão também em azul, se eu quisesse deixar. A gente consegue fazer várias coisas por aqui. A gente também tem uma guia de comentários, então vai abrir uma parte de comentários se os visitantes quiserem comentar nos seus vídeos por aqui. A parte de player, a gente tem a parte de capa do canal, se a gente quiser colocar. A gente tem a parte de mostrar título, editor ou não. Eu não vou mostrar isso agora a fundo. Se você quiser, deixa nos comentários se você quer ter uma aula de galeria de vídeos, de videoteca no Wix. Daí a gente faz. Aqui a gente só está criando, só está mostrando uma adição de vídeo. Desde o mais simples, que é o mais simples mesmo, até o mais complexo, que é através das galerias. Ótimo? Eu vou deixar fechado por aqui, porque eu vou deletar aqui e vou mostrar pra vocês novamente outros aspectos que a gente tem aqui do Wix Vídeo. Então, aqui no Wix Vídeo, deixa eu vir até aqui vídeo-música novamente. Aí sim. A gente tem aqui no Wix Vídeos, então, diversos outros tipos de layout que a gente poderia escolher por lá, mas a gente já tem pré-definidos por aqui. A gente tem layouts de faixa, que são bem grandes, que são bem interessantes. A gente tem layouts de pequenos sliders, de grandes sliders e a gente tem os Videobox, que são em retratos e espécie de vetores. Então, a gente tem algo bem bacana pra aqui pra adicionar se a gente quiser um site mais abstrato. A gente tem as máscaras de vídeo também, que são em formas, em formatos geométricos, coração, em losangos, triângulos, em X, bem bacana. E a gente tem os vídeos transparentes. E aí, a gente não vai entrar nesse ponto, mas são vídeos como se fossem imagens em PNG com fundo transparente. Então, a gente tem o conteúdo em destaque e nada atrás como se fosse transparente, como se fosse os fundos verdes. Então, a gente tem diversas opções por aqui que você pode usar também. Não vamos entrar a fundo agora nisso dentro dessa. A gente entrou a fundo em player de vídeo único e um pouquinho do Wix Video. Então, são diversas possibilidades que você tem no Wix lá dentro da videoteca. Se você quer ter um canal, quer ter um conteúdo, um vídeo, só explicando sobre a videoteca, a gente faz um vídeo extra aqui no Wix. Lembrando que depois de todas as aulas encerradas do curso, a gente vai ter aulas extras, de funcionalidades extras para que você entre mais a fundo nisso. Beleza? Falamos sobre vídeo por aqui, como adicionar um vídeo do YouTube, do seu dispositivo ou do seu Facebook. Falamos um pouquinho sobre como colocar ele em uma galeria, uma galeria já pronta. Você poderia colocar uma galeria diretamente do YouTube também, como a gente mostrou anteriormente. E agora a gente vai para a parte de música, que nós não vamos entrar tão a fundo também, mas eu vou mostrar para vocês como funciona essa parte de música. Por aqui, então, a gente falou um pouquinho sobre cada um deles. A gente tem players específicos e os players de áudio do Wix. A gente vai clicar aqui nesse primeiro player de áudio. Então, se você é um artista, por exemplo, e você quer fazer um site, você é um músico, e você quer fazer um site que mostre algumas partes da sua música, então, mostre trechos da sua música, ou ainda, você quer compartilhar isso e quer colocar músicas completas, você vai clicar num player de áudio da sua escolha, você vai escolher o player de áudio, você consegue aumentar ele ou diminuir, vou deixar ele por aqui e alinhado ao centro, e a gente vai vir aqui em alterar faixa. Aqui em alterar faixa, a gente consegue escolher uma imagem como se fosse do álbum. Então, se eu vir aqui em escolher imagem, eu consigo entrar aqui na parte de upload de mídia do Wix, escolher uma mídia ou ainda do meu álbum. Se eu tenho um álbum separado dentro do meu dispositivo com as capas das minhas músicas, você consegue utilizar. Eu vou clicar em uma da mídia do Wix aqui para a gente colocar por ali. Como a gente fala sempre sobre tecnologia, vamos meter pressão aqui na tecnologia. Tecnologia. Vamos dar um enter por aqui e a gente vai colocar uma capinha que lembre tecnologia. Então, vamos clicar nessa daqui, soluções de tecnologia e adicionar a página. Então, a capa do meu álbum mudou e eu vou escolher um áudio. Se ele é de uma faixa ou de um MP3 externo. Diferença de faixa e MP3 externo nesse caso. Em faixa, você vai escolher uma música do seu computador, do seu dispositivo no qual você está executando essa ação do Wix. Se for MP3 externo, você consegue colocar o URL dessa faixa. Então, você foi lá no Spotify ou você está no SoundCloud ou você está em outro local que tem um link de uma música. Você consegue colocar por aqui. E aqui, você consegue colocar o nome do artista, o nome da faixa e as opções de reprodução. Se vai ser uma vez só ou se vai ser automático e contínuo. Você pode colocar aqui, por exemplo, uma rádio sua, então, um aglomerado de músicas, várias músicas em uma só para que sejam tocadas no seu site se o seu cliente ou visitante assim preferir. Então, se você clicar em automático, quando o site abrir, vai ser reproduzido uma música. Eu vou deixar em automático e contínuo. Eu vou deixar por aqui, em aprendemos juntos, que é o nome do artista. E eu vou colocar por aqui, música para relaxar. Então, música para relaxar, aprendemos juntos, reproduzir uma vez, automático e contínuo. Vai ser uma faixa no caso e eu vou ver se essa faixa do X que está com minuto e quatro, ela está ativa. Vamos ver por aqui. Ativa essa faixa, o X já deixa uma faixa de texto. Então, vamos supor que você escolheu a sua faixa. Então, vamos clicar em upload de faixa para mostrar como funciona. Por aqui, o X não possui nenhuma parceria externa com músicas gratuitas para você colocar. Então, você realmente vai ter que colocar uma faixa por aqui, fazendo um upload, indo até os seus sons e colocando por aqui. Eu não vou colocar porque já tem uma por lá, mas o processo é o mesmo como se fosse imagem ou vídeo. vamos clicar aqui em fechar. Eu vou aumentar esse player aqui para que ele fique em toda a extensão. Lembram que eu deixei ele como automático, não é? Vamos só conferir se a gente deixou ele como automático mesmo. Vamos aqui em alterar a faixa. Automático e contínuo. Beleza, vamos supor que o visitante então abriu o site. Vamos clicar em visualizar. Por aqui não tocou. Ótimo, pessoal. Mas, quando você estiver realmente no site, ele vai tocar. Se você colocou automático, ele vai tocar. Coloquei aqui para tocar e está tocando. Vocês viram que não tem um nível de volume por aqui para que eu possa mexer. Então, nesse caso, você vai usar o volume do sistema. O seu cliente vai usar o volume do sistema. Está funcional. Enquanto eu mexo no site, A está tocando a música. Lembrando, se eu mudo de página, vai acontecer o seguinte. Vou mostrar. Estou em vídeos. Se eu vou para outra página, como a página é de vendas, a música para, entendeu? O player, nesse caso, é específico da página para tocar continuamente e de forma automática. Voltei lá em vídeos. Ele não toca por aqui porque eu estou na página de visualização do Wix, mas está funcional. Vamos voltar ao editor para que a gente possa ver mais algumas coisinhas desse player. Então, você viu que você pode subir uma faixa diretamente do seu computador ou colocar um URL externo de outro site, de outras faixas. Então, em alterar faixa, a gente tem isso. A gente consegue escolher a imagem do nosso álbum. Se o áudio é de uma faixa do seu computador ou externo, a gente consegue fazer o upload e colocar as informações e as opções de reprodução. Aqui em layout, a gente tem a ver com o layout do player. Então, a gente consegue ter um player clássico ou um player que é só um ícone, só um ícone clicável e aqui com as informações. E aqui a gente consegue dizer o que vai mostrar ou não. Se a gente vai mostrar a imagem da capa, o nome do artista, o nome da faixa, a barra de progresso e a minutagem. Se a gente tirar tudo isso, fica só o ícone. Vamos deixar tudo só para a gente deixar bem bonitinho por aqui. Em design, a gente consegue fazer outras coisas também, que é mudar a cor e opacidade. A gente consegue mudar o background aqui nesse caso. Vamos supor que se eu colocasse azul, ele ficaria em azul ou preto. Eu consigo deixar em preto e o texto a gente vai deixar em branco. O texto em preto, o background em preto e o texto em branco. São várias opções que a gente tem por aqui. Em design, a gente não vai entrar porque a gente já falou sobre tudo isso. A gente tem a opção de normal ou quando a gente passa o mouse por cima para que os controles mudem de cor. Vou deixar como estava anteriormente, que estava bem bacana. Vamos voltar mais uma vez aqui. Aí, para a gente deixar como estava anteriormente e em toda a extensão igual ao nosso vídeo aqui por cima. A gente falou que tinha do SoundCloud e do Spotify para que a gente consiga colocar. Então, vamos apagar esse aqui. Vamos clicar em adicionar e a gente tem o Wix Music e aqui, um erro que eu tinha cometido anteriormente no falar. A gente tem a opção de colocar música com o player do Wix Sim. Vamos colocar aqui em Wix Music. Aqui a gente tem uma ferramenta específica do Wix. Que até porque a gente tem a opção de vender as nossas faixas. Peço perdão que anteriormente eu falei que o Wix a gente não conseguia. Aliás, eu não falei que pelo Wix a gente não conseguia. Eu falei que pelo Wix a gente não consegue buscar álbums pelo Wix. O Wix não tem uma ferramenta de músicas própria. Ele tem músicas de teste por aqui. Então, a gente consegue ter uma parte de gerenciamento de música por aqui. Como se fosse a videoteca que a gente mostrou anteriormente. Não vamos entrar fundo por aqui também, mas a gente vai mostrar. Eu havia esquecido dessa parte. Então, aqui em biblioteca de música a gente consegue criar um álbum, um single ou uma playlist colocando as nossas músicas. Então, eu vou clicar em álbum em criar álbum. Bem bacana por aqui. A gente consegue colocar a capa como se fosse por lá. O nome do álbum, a versão, o gênero, a descrição e as opções de venda e download no site. Só que por aqui tem um porénzinho que a Wix não fala e só vai falar quando a gente adicionar tudo. O Wix cobra para que a gente consiga colocar uma loja no nosso site ou uma venda. Seja de produtos ou seja de música por aqui. Então, tome cuidado nisso se você quer vender sua música pelo Wix. Eu não vou entrar nesses detalhes até porque eu não tenho músicas por aqui para poder adicionar e não são músicas minhas. Só venda músicas se as músicas forem suas. Se você tiver os direitos dessa música. Mas tem como a gente fazer por aqui. Quando a gente coloca logicamente a gente abre uma parte de configurações só que a gente não consegue colocar por aqui aqui o São Som Online primeiro faço o design do meu player comece já a gente não consegue colocar por aqui músicas de outras pessoas a gente não consegue usar esse design para colocar músicas externas que a gente quer. Então, tome cuidado com isso na parte do Wix mas esse player ele é ativo se eu colocar aqui em visualizar tocando a música que é do Wix Demo Album. Mas vocês entenderam então o player de vídeo o player de música único é um player normal que você consegue colocar músicas por ali de outros atores de outros cantores aliás você consegue colocar por aqui no Wix música você tem uma opção de venda das suas músicas então um pouquinho mais diferente cuide na hora de vender uma música e colocar uma música que não é sua caso você faça um site com esse intuito então nós vamos fechar por aqui e vamos ver mais opções de música aqui na nossa barra de adição vídeo e música novamente a gente tem o player do SoundCloud e se você tiver repositório no SoundCloud você consegue colocar por aqui e eu vou mostrar um exemplo eu vim aqui no player do SoundCloud SoundCloud se vocês não sabem é um repositório de músicas e de podcasts então a gente consegue baixar por aqui você consegue vender sua música também pelo SoundCloud assim como pelo Spotify que você paga para poder ouvir as músicas comentar um pouquinho mais aqui ótimo aqui já estão algumas músicas eu consigo vir aqui em configurações vou abrir um pouquinho aqui mais para cima para mostrar para vocês e aqui a gente consegue colocar a URL ou o código lá do SoundCloud eu não tenho nenhum disponível mas se você tiver por seu negócio para sua venda você consegue colocar por aqui aqui a gente consegue mudar o design também a cor e também a gente consegue conectar as faixas e listas de reprodução no seu site copiando e colando um URL como eu mostrei aqui em configurações e a gente vai colocando um por um depois clicando ali no principal mas ele também é funcional por aqui se eu clicar em visualizar e der um play ele reproduz normalmente então você consegue linkar por aqui essas partes até ele ficou aqui ouça mais o SoundCloud bem bacana nessa parte do SoundCloud vamos fechar aqui ótimo então a gente viu que a gente consegue colocar isso no SoundCloud específico vendendo pela ferramenta do Wix e a gente consegue também colocar com um player do Spotify e um botão do iTunes quando a gente clica aqui em Spotify eu vou só apagar essa aqui de baixo vamos selecionar a de baixo para deixar só do Spotify apagou as duas juntas vamos voltar lá player Spotify por aqui perfeito aqui é um player parecido com aquele outro que você vai conseguir linkar as músicas do Spotify deixa eu aumentar ele um pouquinho aqui para vocês verem ele de forma melhor deixar por aqui vou alinhar ele ao centro perfeito aqui em configurações então a gente vai abrir as configurações parecidas com o SoundCloud e aqui a gente consegue fazer uma busca direto no Spotify então a gente consegue colocar por exemplo aqui vamos supor vamos colocar um artista que eu gosto muito da MPB que é o Zé Ramalho vamos ver se vai aparecer por aqui Zé Ramalho aqui ó a gente tem os álbuns específicos lá do Spotify você consegue colocar algo rodando no seu site só que tome cuidado por aqui no player do Spotify se você é músico procure colocar suas músicas no seu site e não músicas de terceiro o seu site ele pode ser barrado por direitos autorais você pode tomar uma multa devido a direitos autorais então o Spotify ele tem os direitos de reproduzir para os clientes que pagam o app a música de determinado cantor aqui o Wix abre uma brecha para que você reproduza outras músicas de outros cantores a gente pode colocar por exemplo aqui ó Anitta um exemplo e a gente vai ter álbuns a gente vai ter músicas playlists e a gente vai ter os artistas com o nome de Anitta tome cuidado na hora de colocar uma rádio ou uma playlist no seu site você pode muito bem criar um site de música para o pessoal ouvir música de graça e colocar vários atores vários cantores por aqui mas tome cuidado isso é contra a lei isso é pirataria tome cuidado para que você não seja multado daqui a pouquinho a gente sabe que é difícil uma multa mas que o seu site não saia fora do ar devido a direitos autorais então se você tem alguma música do Spotify você é cantor sobe alguma música no Spotify e quer compartilhar de graça com o seu público coloque por aqui coloque por aqui pesquise pelo seu nome pela sua URL por aqui não faça isso isso é uma dica que eu dou para você evitar outros problemas ah Matheus mas não sou eu que estou colocando é o Wix que me dá essa possibilidade e essa ferramenta ela é externa ela é um player já direto do Spotify tome cuidado com isso é isso só que que a gente pede enquanto professor por aqui tome cuidado com direitos autorais eu não vou reproduzir nenhuma música aqui porque justamente por direitos autorais o vídeo pode não monetizar ou não ir para o meu canal e a gente tomar um strike então para que a gente consegue fazer isso é em inglês e a gente consegue colocar também a URL do Spotify por aqui a gente consegue digitar ou copiar e colar uma URL de uma playlist música ou álbum do Spotify por aqui mostramos então isso do iTunes vai ser a mesma coisa eu vou dar um delete mas vou mostrar para vocês caso alguém tenha algum interesse em colocar do iTunes aqui a gente consegue colocar um botão do iTunes para que a gente vá para o iTunes aqui a gente não reproduz do iTunes então a gente coloca um link de algo do iTunes que a gente tem de uma playlist nossa e aí o nosso cliente é redirecionado vocês viram que quando a gente vem aqui em adicionar vídeo e música a gente tem outros aplicativos relacionados aqui são aplicativos da loja do Wix que você pode colocar para colocar vídeo e música e áudio no seu site são diversos e a gente poderia falar um por um por aqui talvez em aulas futuras e vídeos extras futuros a gente vai falar sobre isso falamos então ufa falamos bastante sobre vídeo sobre música chegou a hora da gente terminar com listas e grades listas e grades a gente tem várias coisas parecidas por aqui no Wix que tem nomes diferentes funções um pouco diferentes a gente sabe que a gente tem faixas faixas são muito parecidas com listas e grades assim como são muito parecidas com interativos e com caixas isso mesmo são coisas bem parecidas a gente vai falar um pouquinho sobre elas em listas e grades a gente tem repetidores por exemplo você vai vender pacotes ou cursos ou vai vender viagens pacotes de viagens a gente tem repetidores que servem especificamente para isso então a gente quer colocar em destaque no nosso site por exemplo aqui vamos supor que a gente vendesse três planos vamos supor planos de saúde então eu vou ter aqui o plano premium o plano plus e o plano top plus e a gente coloca nesses repetidores para o cliente ter a noção de comparação vocês estão vendo para aqui eu tenho um de 550 um cruzeiro uma viagem de 550 outra de 399 e outra de 499 os repetidores são comparações vamos dar um delete para aqui a gente não vai colocar no momento estamos só mostrando a gente tem vamos lá em listas e grades de novos opa opa aí a gente tem por aqui outros tipos de repetidor que são numéricos então para que a gente exponha algumas ideias com imagens e textos a gente tem exemplos até de depoimentos ou de biografias por aqui então vamos supor que a gente tem uma página e aqui no aprendemos juntos vocês sabem que sou eu o Matheus é o Diego é o Luan que são outros parceiros nossos do canal e eu queria colocar explicando para vocês aqui quem são eles então aqui a gente tem uma opção que é com a foto e o texto como se fosse uma mini biografia uma mini explicação sobre cada um ou o que cada um faz ou o que cada um é aqui no exemplo a gente tem a Bia Mendes diretora Daniel Mello gerente Carla Mota produtora você consegue colocar os seus colaboradores da sua empresa por exemplo ou os seus parceiros do seu canal do seu negócio ou do conteúdo que você estiver fazendo para o seu site então aqui em listas e grades há bem interessante nisso e de forma mais elaborada talvez do que o interativo ou ainda a parte de caixa então voltamos em listas e grades a gente tem diversas opções por aqui para colocar com imagem só com texto com texto e imagem com texto, botão e imagem diversas formas a gente tem aqui uma parte de organização como se fosse um calendário a gente tem organizações mais complexas com mais imagens depoimentos que eu havia falado para vocês a gente tem por aqui apps de depoimento mas a gente pode fazer também com listas e grades a gente consegue colocar aqui ó cronogramas e calendários então ó no dia 1º do 4 a gente vai fazer tal coisa no dia 2 do 4 é tal coisa ou vamos supor aqui ó vou até abrir para mostrar para vocês se eu quisesse falar sobre um cronograma do meu canal ou se eu faço eventos onde eu vou estar em tal dia nós poderíamos colocar por aqui ó então ó vamos supor aqui ó então em abril vamos supor em abril o aprendemos juntos vai falar sobre sobre hardware e ferramentas um exemplo bem simples então o meu cliente e o meu assinante o meu visitante vai saber que no mês de abril eu vou falar sobre isso o meu assinante vai poder clicar no botão aqui que eu colocar para que ele seja redirecionado para minha playlist ou para a página do evento vamos supor em abril eu vou estar dando um curso sobre hardware e ferramentas clique aqui para se inscrever no meu curso aproveite o preço promocional diversas opções se a gente falar sobre tudo que dá para fazer a aula vai mais de 24 horas vamos dar um delete para aqui e vamos terminar de ver o que listas e grades nos oferecem diversas diversas opções por aqui tudo linkando com os nossos links se a gente quiser colocando botões colocando imagens mudando design mudando background mudando layout layout design são coisas que aparecem na maioria dos itens táteis imóveis do nosso site lembre-se disso então eu não preciso mostrar tudo isso de forma contínua cansei pessoal a voz já vai ficando um pouquinho mais roca a gente fala bastante acredito que a gente tenha chego próximo de 50 horas 50 minutos desculpe uma hora de vídeo mas é isso é muita coisa e eu vou mostrando de forma detalhada para você muito obrigado por ter assistido até aqui é uma honra muito grande estar podendo fazer parte da formação de vocês dentro do curso completo de criação e edição de sites com Wix é muito bom aprender juntos com vocês a gente recebe diversas perguntas diversos depoimentos muito bacanas de vocês que nos engrandecem ainda mais para continuar nessa batalha e nesse ritmo de poder estar ensinando e aprendendo todos juntos se você gosta mesmo do meu tipo de conteúdo eu peço encarecidamente um like um joinha que ajuda e nos recomenda para outras pessoas se você tem outros amigos compartilhe com eles com esses outros amigos familiares que estão procurando criar sites na internet e se você gostou disso tudo que eu falei antes não esquece de se inscrever se tornar inscrito nos ajuda muito a alcançar números cada vez maiores e subir ainda mais nessa plataforma que é o YouTube muito obrigado um beijo um abraço a todos vocês na próxima aula nós falamos até sobre vídeo e música listas e grades e caixa hoje vamos falar um pouquinho sobre o menu que a gente já tinha mostrado mas bem pouquinho mesmo nós já mostramos sobre o menu vamos falar sobre redes sociais e aí a gente vai entrar na parte de linkagem de redes sociais como a gente coloca as redes sociais aqui como a gente coloca itens de Facebook Twitter Instagram por aqui e a gente vai entrar na parte de contatos e formulários um grande abraço até a próxima valeu